Todos prontos para ir para a praia, agora é o que? Segunda? É segunda né? Hoje é segunda E olha lá, a bebê está de maiôzinho, não é maiô, é duas peças, é maiô de duas peças É bem lindo o que eu comprei na decarpo, muito fofo Aí o Thomas... Eu sou o Thomas? Não, o Thomas foi lá É, olha isso, mas nem mostrou Ai, mas como você entrou Nicolas? Nicolas, eu não entrou E agora a gente vai numa praia que a gente ainda não foi, ela é meio escondidinha, sabe? E é mais calminha, não tem muita onda Desabri E é isso, vamos! O Paulo já está molhado de suor Opa! Sério, ele sua bastante... Mas é o que? É umidade né? Eu acho É muito úmido aqui Mas é bom, não é? Para você é bom também É meu Vamos arrumar esses bronzeados aí, Vista A umidade para mim é boa Sim, por causa da respiratória né? Nada Então tá gente, posso abrir aqui amor? Desligar o ar condicionado? Pode, só porque estava muito abafado Muito calor, é Então tá gente, lá na praia eu ligo vocês Estim O que que é? É... Então gente, já estamos na praia Eu não enxergo nada, mas enfim, vou falar mesmo assim E os meninos não gostaram muito Da água Da água Dessa praia Porque ela é diferente Ela tem, além de não ter muita onda Ela tem umas conchinhas Tem muita conchinha, sabe? Embaixo Parece que machuca o... Machuca o pé É... É... Agora estão ali brincando, mas estão querendo mudar de praia Olha lá, né Thomas? Por quê? Por causa das conchinhas? Machuca o pé Machuca o pé Pra beber tá tudo bem Hein amor, quer ficar uma horinha aqui e depois ir pra outra? Pode ser, eu quero comprar uma água pra esses meninos Ah tá, eu cuido deles aqui Você cuida? Cuida Cuida, aí você vai lá Qualquer coisa a gente fica aqui só pra curtir um pouquinho mais e vamos pra outra daí A gente não tinha como saber se não viesse, né? Eu particularmente, porque eu gosto Claro Mãe, mãe Elisa, Nico Deixa eu pegar, vem aqui comigo Venha com a mamãe Tá Venha com a mamãe Ah, pai Ela tá indo atrás Ela tá indo atrás Venha Venha com a mamãe, filha Eu tenho que ir até a banquinha lá Vem aqui, deixa eu pegar bebê então, gente Já ligo vocês do nome Então Não gostamos dessa praia, hein? Qual o nome dessa praia? Praia Mansa de Caiubá Praia Mansa de Caiubá Areia muito grossa Areia muito grossa A praia tem um banco de areia fodido ali Tipo, ele dá uma caída Ele tá... Da minha canela vem o meu peito, Águia É Diz que eu tenho 1,86 de altura Imagina É, ele tá normalzinho De repente... Vai pra baixo Vai pra baixo O Thomas cortou o dedão É, o Thomas cortou o dedinho, tadinho Por causa de uma concha quebrada E as crianças não gostaram Aí agora a gente tá indo pra praia normal que a gente vai Mesmo se a gente vai mais longe Já que a gente tá de carro É praia mais legal Então a gente vai um pouco mais longe Elisa, não faça caca com a água Então tá, gente, depois eu li de volta Não faça caca, Elisa Ó, ela tá fazendo Então, gente, viemos pra Caiubá agora E a praia tá bem melhor Olha só Pra ver os meninos que tão lá Mas eu acho que não vai dar pra ver Já tão na água, já E o bebê também tá na água Ó, tão lá no fundo, tá vendo? Atrás do cara que tá aí Aí Olha lá, o bebê, o Paulo e as crianças A praia tá cheia Olha lá, a galera O dia tá lindo E é isso Ai, tem um zoom alto aqui por aí Aí Então é isso, gente A gente vai comprar água de coco Ó Água de coco Água geladinha E é isso, gente Aí o Paulo vai trazer as crianças agora E daqui a pouco é o meu turno Vou lá com eles um pouco Aí eu tomo um banhinho Que a tua mãe gosta E é isso Mas tá um calor danado aqui, gente Muito calor Ó Deu uma chuvinha No começo, assim Do dia Mas já Gente, no meu cabelo eu tô usando esse negócio aqui, ó O cheiro é maravilhoso Assim, a água seca pra caramba, né? Eu tô tacando creme E... mas enfim Eu nem pintei meu cabelo Que eu devia ter pintado Mas eu deixei primeiro pra vim pra praia Pra depois pintar Então tá, gente É isso Depois eu ligo vocês de novo, tá? Ó lá, beijo Tá dando as crianças lá Ó lá, vou mostrar pra vocês eles Cadê, cadê, cadê? Então aqui, ó Ó lá O Paula A bebê e os dois meninos É isso, gente Depois eu ligo de novo, tá? O que que vocês pediram? Chuja doce do leite Não pediram crepes? Não tinha de chocolate Não tinha de chocolate? Então, agora a gente vai comer crepes e chupes Venha sentar com a mãe Ou ela quer sentar numa cadeira? Eu não sei Vai sentar comigo? É sua bolsa, né? É, emprestei da minha mãe Legal Da avó Então sou o escaldante Ela quer sentar... isso aí Venha sentar com a mãe aqui Então tá, gente Quando chegar a comida eu... Aonde você... Ei? Hã? Argentino? Dois argentinos Estamos procurando o argentino nas praias O que os argentinos vêm fazer pra cá? As praias dele é uma gelada Da argentina Eles não gostam Eu lembro que eles falavam lá que os... O oceano lá O oceano que banha lá eles É frio É... Ah, porque a água que sobe lá das partes geladas Claro, exato É... Então, gente, todo mundo comeu churros, crepes Não, eu comi crepes, só tomei uma Coca-Cola Eu empurro fora dessa... O restante comeu churros e crepes Inclusive a neném Inclusive a neném, sim E a gente... Assim, a gente não incentiva esse tipo de alimentação Ah, não Mas... Nem a pau Mas é que eu vou dizer pra vocês Vocês acham que só pegar a praia não lesa? Lesa Porra Lesa pra caramba E aí você volta pra casa... Nossa, cansa demais Feito um... Pelota É verdade, cansa muito E aí você precisa de um carboidrato de absorção rápida Nada melhor que esses negócios Olha, eles, ó... E as férias, né, gente? É Vamos falar a verdade É, não pode Até eu to me afrouxando um pouco Não muito, né? O Paulo ta saindo pra correr toda noite Né, amor? É Eu não to fazendo nada É como se a férias precisasse, né? Ô, amor, a gente ta indo pra casa? Não, amor Eu vou pegar a avenida com o biché aqui, lá Tá por aí Que bom Isso aqui é o mesmo caminho Ah, tá, achei que está dormindo Eu dormi meia hora naquela cama lá E meu pescoço já tá doído É, a gente tá dormindo no sofá Porque o sofá mais... durinho O colchão na cama é terrível É brabo? Então tá, gente Ó lá Esse aí vai pras pranchas Esse aí vai até a costa do Paraguai Com essa pranchas Gente, que raiva que eu tenho desses caras Com essa música Ah, nem me falem Meu Deus Sério? Não, né? Ah, então você teve muito Não Então tá, gente A gente vai dar um passeio agora Temos aqui no mercado Porque a janta tem que compensar, né? Toda... A gente vai fazer um patezinho de salmão O Paulo tinha comprado salmão por quilo Comprou mais de um quilo e rendeu... A Karine me clamou que tava caro Só que na verdade rendeu pra caramba Que, nossa, saiu barato, né amor? Compenso saiu Você divide o valor Porque ele saiu por 3 Nossa, por tantos... Pelas refeições que a gente fez até agora Saiu 30 por dia É barato Às vezes a gente acha que o quilo de salmão é muito caro Mas, nossa, ele rende muito Pelo fato de ele ter uma carga de proteica muito grande Ele te enche rápido Ele te enche rápido Não que ele te estufa Ele não te estufa Ele te satisfaz Ele te satisfaz Você não fica com aquela sensação de que comeu Que não põe e tá digerindo Não É gostoso Uma zebra Não Ele só satisfaz Porque a carga proteica dele é altíssima E... Então, então a gente vai fazer um patêzinho com salmão Agora, e as crianças estão querendo fondan Fondan em pleno verão Mas, enfim Vamos que vamos Né? Olha lá a Elisa Formiga É, tem formiga no carro, gente Ah, sim É o doce que a gente é Paula, então é o mais doce de todos Eu sou o mais doce de todos Eu sou o mais doce de todos Não tá, gente Depois eu volto com vocês, tá? Eu sou o mais doce de todos Ah, muito doce Isso É o mais doce de todos O que que você queria? Um opo? Vocês tem quanto cada um? Trinta e dois Ah, é? Trinta e dois Trinta e dois eles têm Posso dar uma dica pra vocês? Vou dar uma dica da boa A gente não economiza assim Não sei A gente não vai voltar na Páscoa, mãe Ah, é verdade E tem outras coisas que vocês podem conseguir trabalhar Vocês estão muito dispersos Vocês nem sabem o que vocês querem comprar no caso Vocês acabam gastando muita embesteirada Que vai ficar jogado lá É verdade Não sabem ninguém aproveita nada Gente, que música horrível Então, gente Estão passeando Ah Aprendi meu cabelo Olá Olá Oi Não pegaram um janto bacana? Então A gente vai agora Pra casa fazer janto Aí eu ligo vocês, tá? Mãe Oi É É Os meninos estão discutindo o dinheiro que eles têm O que que eles querem comprar Então tá, gente Depois eu volto falar com vocês Eu vou falar com vocês Eu vou falar com vocês Tchau 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 Oi gente, então o bom dia foi esse, as crianças já estão durando, e é isso, eu estou esperando agora o Paulo chegar, que ele foi, eu estou com fome, ele foi correr, e eu estou esperando ele chegar agora, para a gente assistir o samba juntos, o que ele, as escolas, os filhos das escolas, e é isso gente, e amanhã a gente já vai embora, então se der na correria, eu vejo se eu faço algum vlog, não sei, não prometo nada, porque amanhã a gente já vai embora, então a gente vai para a praia rapidinho de manhã, volta, já começa a se preparar para voltar, e é isso gente, espero que vocês tenham gostado, e só, obrigada para assistir, beijo, e até o próximo vídeo, tchau.